Acho que em três anos e meio, eu acho que esse grupo conseguiu resgatar uma coisa que foi sensacional. Que foi o torcedor brasileiro curtir a seleção brasileira, torcer. E eu sei que o sentimento hoje da torcida brasileira é de muita tristeza, assim como o nosso também, porque a gente acreditava muito no ICX. E eu só tenho que agradecer a torcida e esse carinho aqui que a gente está tendo agora nessa recepção. Entrou no carro agora, o Júlio César entrando no carro. E por aqui chegando o Cléber. Para que ele pudesse deixar esse local. Deixa eu tentar chegar no Júlio aqui. Júlio, estou aqui. Júlio, está emocionado, muito emocionada a imagem aqui. Olha, o Júlio César muito emocionado, abraçando a esposa. Júlio César chorando, abraçado com a esposa. É a mãe, é a mãe dele. Júlio César abraçado com a mãe, chorando muito, muito emocionado, deixando agora o aeroporto. A mãe do goleiro, Júlio César, veio recebê-lo. A mãe do goleiro. Júlio César. A mãe do goleiro. Batalha 3 dia. B não é assim, a mãe do goleiro. O que é isso?